Mas quem tem um amigo... Para de cantar! Não me admira que não tenha amigos. Uau! Só um amigo de verdade seria tão honesto? E aí? Podemos ser amigos. Mas nada de amizade colorida. Ah, não sei o que você queira. Não, não vai rolar, mas podemos ser amigos. Amigos. Eu sei lutar, tá bom? Eu sei lutar. Você me mordeu. Você gostou? Pior que eu gostei mesmo. Espera aí! Tudo bem. Somos amigos. E tenho certeza que continuaremos amigos. Mas quer saber? Tudo bem. Eu tô muito bem. Tudo vai ficar realmente muito... Ben. Ah, desculpa. Tá livre pra jantar hoje? Tô. Tudo bem. Então, combinado. Desculpa, qual era a pergunta? Você tá aqui pra cuidar dos garotos. Agora, se eu pensei nisso, eu não posso ser tão babaca. Não é não? É, só um pouquinho. Pavê. Já conheceu alguém que você falasse... Ei, vamos comer pavê e ele de certos réus. Não gosto de pavê. Pavê é delicioso. Não! Sua besta ambulante de irritação constante. Os ogros não são como a cebola. Fim da história. Bye, bye. Tchauzinho. Ah, cara. Aqui está bem na sua sala de estar. É. Ela disse oi, Cris. Puxa, cara. Ela está tão na sua. Você acha? Mas claro que sim. Ela não disse só oi. Ela falou oi primeiro. Nossa. Eu não tinha percebido isso. Eu só espero não ter feito a coisa errada. Ah, você é um anjo. Nem que você quisesse, você não faria nada errado. Obrigado, de verdade. Eu estava tão preocupado. Acho que eu estou apaixonado. Eu estou apaixonado. Eu estou apaixonado. Eu estou apaixonado. Eu estou apaixonado.